Passageiros da Best Fly com destino à Ilha do Fogo estão retidos aqui na cidade da Praia desde o dia 18 de março. Estão espalhados pelos hotéis e pensões da capital, mas hoje alguns receberam um aviso de que devem deixar o hotel e até agora não têm onde ficar. Dentro dos passageiros encontram-se crianças e idosos. Este grupo de quatro pessoas da Ilha do Fogo estava hospedado num dos hotéis da cidade da Praia desde 21 de março devido a sucessivos cancelamentos de voos para a Ilha do Vulcão. Ao menos tinham um teto, o pequeno almoço, e desenrascavam-se para almoçar e jantar. Mas a partir do meio-dia desta terça-feira, receberam um aviso da gestão do hotel de que devem deixar o estabelecimento. Desesperados, procuraram a televisão de Cabo Verde para denunciar a situação. A nossa cidade desde quinta-feira, que Best Fly põe nesse hotel, até hoje. O que aconteceu? Desde quinta-feira até hoje, que eu tive uma comunicação de Best Fly. Mas absolutamente nada. Onde? Não tive que ir ao aeroporto, que irá perguntar as informações. Eu falo, mas tudo isso é direito, mas a professora não vou. O caricato que andou de noite, chefe de hotel, estou comunicando. Mas não tem que sair hoje, porque eu sei de hotel hoje. Para moda? Para moda. Para moda, Best Fly põe não tem que sair. Um faz de levanta-seira, um baio-aeroporto. Um baio-aeroporto, um mapa com os representantes de Best Fly. Essa flama não tem que sair hoje, para moda, é suportando despesas até hoje. Mas a partir de hoje, para durar nosso expediente. Ou seja, nós nesse momento, se tratar de mais pior, que cachor, para moda. Eles botando fora desse lugar. Nós que temos que unificar. E como é que Best Fly põe nós, sobre nós viagem? Best Fly põe para durar nosso expediente. Para comprar passagem na outra companhia, para durar fogo. Se tem lugar, se tem lugar para durar nosso expediente. Assim que ele põe. Mas não tem nada a fazer com nós mais. Então nós só, a Deus dará. A Deus dará. E mais grave, bem-vá se precisar de nosso dinheiro. Eu falo, não, dinheiro para tomar na companhia que vende no passagem. Quando a gente vende no passagem, fala, não, para tomar Best Fly. Então nós ficamos mais de menino, ou que eles mandaram para lá, eles estão mandando para ali. Então naquela correria, ninguém entrará nosso dinheiro. Pelo menos, quando eles botaram na rua, dando nosso dinheiro. Eles põem ali, eles obrigam a responsabilizar para pôr lá no fogo. Lugar que é o nosso destino. Dentro dos afetados estão idosos e crianças. É o caso desta idosa de 77 anos, que veio dos Estados Unidos. E desde o dia 18 de março está à espera de um voo para a Ilha do Fogo. Esta senhora também e sua filhinha estão na mesma situação. Mico criança, a nós despejando de aquele hotel ali. Mocro fica, a nós está tratando, então, igual a Cachor. Nós é Cachor, nós vem com o destino de ir para o nosso caminho. Nosso caminho fica na praia. Agora a gente fica sem rumo, sem direção. Tem que decorrer a agência, agência, está falando, mas que está reembolsando. Nem nosso dinheiro de passagem que está ali. Que está ali, imagina, para comprar um monte de dinheiro de passagem. Com os nefos à flor da pele, deixam apelos. O governo de Cabo Verde deve ter sido a situação. Nosso deputado, Filipe Santos, que sempre está na Boa Nova no Facebook, que é ali que é a hora de beber de Boa Nova. Para o povo de Cabo Verde, onde é que turistas também que sentem a lichora, sentem a lichora para uma hora que está em voo. Ele perdeu seu voo para a CETR. Tchau, ora, meu menino. Minho, creio bem, então. Minho, minha filha, viu? Para nós, eu vou ter nenhuma coisa de fazer ali. Dão conta de outras pessoas hospedadas noutros hotéis na mesma situação, esperando e desesperando por voos de ligação para a Ilha do Fogo.